Se você já fez esboços perfeitos e quando você foi contornar, você percebeu que ficou torto e o traço ficou péssimo. Se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como resolver isso definitivamente. Salve! O meu nome é Fakon e hoje eu vou mostrar pra você 5 formas de fazer contornos perfeitos usando apenas a caneta Bic. E agora vamos para as dicas. Dica número 1. Esboço. O primeiro passo pra você melhorar seus contornos é fazer esboços mais finalizados, com linhas mais completas e limpas. Sem aqueles pelinhos no traço, sabe? Porque na hora que for contornar, com a linha mais limpa fica mais fácil de contornar, seguindo sempre a linha certa do esboço. Dica número 2. Treinar o traço. A segunda forma é treinar os traços antes de começar a contornar. O ideal é você fazer uns traços de aquecimento e outra folha pra aquecer a mão e deixar ela mais solta. E é só fazer uns riscos e uns círculos antes de você começar a contornar. E já faz com a caneta que você vai usar pra contornar. Fazendo isso, você vai notar que o traço na hora de contornar vai sair muito menos tremido e com as linhas bem mais firmes. Dica número 3. Variação da linha. A variação da linha é importante pra adicionar um pouco de peso nas linhas. Por exemplo, quando você contorna o desenho somente com uma espessura de linha, ele fica meio sem graça. E a melhor forma de você adicionar mais contraste nas linhas é variando a espessura do traço. Por exemplo, eu costumo usar nas curvas a linha um pouco mais grossa e também do lado de fora do desenho. Ou em alguma parte que eu quero dar mais destaque. Com a parte de dentro mais fina e a parte de fora mais grossa. Porque dessa forma você escolhe onde você quer chamar mais atenção no seu desenho. Pra engrossar o traço, é só você ir passando a linha mais de uma vez no mesmo lugar. Isso faz com que o seu desenho fique mais agradável aos olhos. Se você quer aprender mais sobre como variar as linhas de contorno, acesse o primeiro link na descrição que lá tem umas aulas mais completas de como você finalizar os seus desenhos. Dica número 4. Postura. Quando você desenha, a postura é importante e reflete na forma com que você faz as linhas. Eu aposto que ninguém nunca te contou isso, né? Mas na verdade, quando você for contornar o desenho, o certo é você sentar com as costas retas e fazer os traços sempre puxando a mão pra baixo junto com o braço. Pra fazer as linhas retas, você tem que puxar o braço todo. Sempre de cima pra baixo e com um pulso firme. O mesmo serve pra você fazer círculos. Você puxa o braço inteiro fazendo a curva com a mão e não somente com o pulso. Começa de cima pra baixo puxando o braço inteiro com o pulso firme. Pra se acostumar, pode fazer uns exercícios de aquecimento pelo menos uma vez por dia, fazendo os traços em direções diferentes e círculos também. Em uma semana, eu te garanto, seu traço vai estar muito melhor e você vai conseguir fazer as linhas mais precisas e seu contorno não vai mais sair tremido. Dica número 5 Riscar na direção certa Quando vamos contornar com a caneta Bic, é comum a gente ficar com a mão suja de tinta. E isso não pode acontecer, porque borra todo o desenho e acaba estragando tudo. Pra isso não acontecer, o ideal é começar sempre pelo lado oposto que você escreve. Se você escreve com a mão direita, começam os desenhos pelo lado esquerdo sempre. E se você escreve com a mão esquerda, começam sempre pelo lado direito. Dessa forma, sua mão não vai ficar em cima do desenho evitando borrar, principalmente quando você preenche alguma parte de preto ou passa a caneta mais de uma vez no mesmo lugar. Dica bônus Limpar a caneta Quando a gente usa a caneta Bic pra fazer o contorno, é comum ela soltar um pouco mais de tinta do que deveria, porque ela tem uma bolinha na ponta, diferente de outras canetas de contorno. E essa tinta que solta acaba borrando o contorno ou até pegando na mão quando estamos riscando. E pra resolver isso, sabe aquele papel que eu te falei pra usar pra fazer um aquecimento? Usa ele sempre pra limpar a ponta da caneta. Deita ela um pouco e faz uns riscos com ela deitada e vai rodando, pra limpar a ponta da caneta. E assim, evita o acúmulo de tinta na bolinha. E essas foram as dicas de como contornar os seus desenhos. E se você quiser ver também umas dicas de como colorir com lápis de cor, acesse o card na tela ou o link que eu vou deixar na descrição com 7 dicas pra colorir melhor com lápis de cor. E é isso, agora você já sabe como contornar os seus desenhos. Se você gostou desse vídeo, mostra ele pra um amigo que desenha também. E fique agora com a timelapse completa do desenho. Valeu! Vou nessa, tamo junto e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho